Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Consciência Cristã Podcast. E hoje nós vamos falar com o pastor Tiago Santos, vamos falar sobre o culto ao Senhor. Você cultua ao Senhor? Você já tem pensado a respeito de como a sua igreja tem cultuado ao Senhor? O que significa cultuar a Deus? Qual a melhor maneira de cultuá-lo? Como Deus quer ser cultuado? É sobre isso que a gente vai falar no nosso podcast hoje. Então, fica atento. Consciência Cristã Podcast. Bem, estamos aqui com o pastor Tiago Santos. Pastor Tiago, tudo bem? Tudo bem, pastor Lázaro. Quero dizer que, aliás, a todos vocês aí, uma alegria estar aqui com você. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre bom poder falar contigo e com os irmãos que acompanham a gente. Muito bom. Lembrando que esse podcast é gravado, ele foi gravado durante o evento Consciência Cristã 2023. E por isso, então, você pode até interagir aqui durante a live, porque ele é lançado em forma de live. Mas sabendo que a gente não tem como interagir com você exatamente porque ele é gravado. Mas as suas perguntas, sua interação, seu curtir, seu compartilhar vai ajudar o nosso trabalho. E nós também pegamos os comentários, pegamos as perguntas e retroalimentamos aí o nosso processo de criação de conteúdo a partir daquilo que vocês têm trazido aqui para nós. Pastor Tiago Santos, vamos falar sobre um tema que talvez tenha sido negligenciado ou mal compreendido por alguns, que é o culto. Nós sabemos que nós somos chamados a cultuar a Deus, todos os domingos somos chamados a cultuar ao Senhor. Mas será que todas as igrejas têm de fato cultuado a Deus? Primeiro vamos definir o que é culto. Tá bom. Esse assunto é vital. Começa por aí, né? Porque ele tem a ver com a nossa comunhão com Deus. Ele tem a ver com aquilo que Deus comunica ao coração dos filhos dEle. Nesse encontro que a gente tem com Ele, quando a gente, junto da igreja, do povo dEle, vai para dizer a Deus as coisas que Ele é. É isso que é cultuar a Deus. É nós dizermos a Deus as coisas que Ele é conforme a revelação dEle, né? E Ele chama o povo dEle a fazer isso. Até antes de eu pensar em definição de culto, acho que vale a pena a gente entender que Deus coloca isso no coração do ser humano. Todo ser humano foi criado para cultuar a Deus. Todo ser humano foi criado para adorar a Deus, foi criado para ter uma relação de comunhão com o seu Criador. Essa é uma relação que era plena, era bonita, era real, era concreta, era próxima na criação. Antes do homem se afastar, antes do homem se alienar de Deus, transgredindo a lei de Deus e quebrando esse pacto, essa relação bonita para qual o homem foi criado. E aí isso gerou um vazio no coração humano. E o coração humano ainda busca preencher esse vazio de muitas outras maneiras. É daí que surge a idolatria. Preencher o vazio que há no peito do ser humano, do homem. É um vazio que só pode ser preenchido pela presença de Deus. Porque a gente é o ser litúrgico. Nós somos homos litúrgicos. Fomos criados para viver em relação com Deus. E essa relação para a qual Deus criou a gente, ela não pode ser diferente de uma relação da criatura com o Criador, que envolva essa admiração, essa veneração, essa deferência, esse respeito. É esse ato da gente olhar para Deus com admiração, com espanto e com um senso de que nós somos feitura dele. Se a gente abre lá, por exemplo, a escritura em Eclesiastes 3.11, a gente aprende pela palavra do sábio que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E é o fato de a gente ter se afastado de Deus que faz com que a gente busque agora preencher esse vazio de outras formas. Aliás, o apóstolo Paulo Osromano vai dizer isso também na epístola dele. No primeiro capítulo, logo quando ele faz toda aquela descrição da condição do homem e da situação em que o homem deixa de adorar o Criador para adorar as coisas criadas, ele vai dizer que, tendo conhecimento de Deus pela criação, se torna nécio, obscuro, se torna tolo. A gente, para usar uma linguagem mais dura, o homem se torna um estúpido, um nécio, um tolo, e ele deixa de adorar a Deus, para o qual ele foi adorado, ele é um imago dele, ele tem imagem de Deus e passa a adorar a criatura, as coisas que Deus criou. Então, nós temos primeiro um senso na alma, uma impressão de Deus no coração que leva a gente para algum lugar. Se não for para Deus mesmo, a gente vai buscar essa transcendência fora de Deus, e isso é o que vai enfeiar, vamos dizer assim, esse instinto que a gente tem na alma. Agostinho fala sobre isso. Quando a gente lê as confissões, aquela frase bonita dele, tarde te amei, tarde te amei, ó a beleza tão antiga, eu estava lá fora a te procurar e o Senhor estava dentro de mim o tempo todo. E ele ainda vai dizer que, enquanto eu não te encontrei, meu coração esteve inquieto. Então, a gente tem essa inquietude na alma, essa coisa no coração que só é preenchida quando a gente encontra Deus. E assim... Fizeste-nos para ti. É, é isso, fizeste-nos para ti, e eu lá fora te procurar. Então, é isso, a gente tem essa coisa, que eu entendo ser parte do Imago Dei, quer dizer, da imagem de Deus no ser humano, que nos leva a buscar essa relação com o Criador, uma relação que foi perdida na queda. Só que Deus é bom. Deus é bom e Ele, então, Ele desce aonde a gente está. Ele se manifesta revelatoriamente, amorosamente, graciosamente. Ele busca o ser humano. Embora Ele tenha escondido a sua face na queda, Ele agora, como Redentor, busca o ser humano para que essa relação quebrada seja restabelecida. E essa relação de comunhão, ela envolve a nossa adoração, envolve o nosso culto. Então, acho que o primeiro ponto para a gente pensar no culto é que a gente foi feito para isso. John Piper, num livro que eu gosto muito, foi publicado pela Cultura Cristã, Alegre-se os Povos. E ali ele comenta, se a minha memória não me trai, o Salmo 117. Que é um Salmo curtinho, né? E naquele Salmo, ele destaca o fato de que todos os povos, e é interessante porque é um Salmo do Velho Testamento, né? Mas que reconhece que todas as nações, todos os povos, eles são chamados, convocados a prestar culto a Deus. Esse é um dever de todo ser humano, né? E, bem, ali quando ele desenvolve o argumento dele, né? Em cima daquele Salmo 117, ele vai dizer que missões existem porque a adoração não existe. Que o grande propósito das missões, quer dizer, o grande propósito da própria obra da evangelização é trazer adoradores, né? Pra diante de Deus. É trazer pessoas, homens e mulheres, né? Uma condição em que reconheçam que Deus é o seu Criador, né? E que devem prestar esse culto a Ele, né? Então é pra isso que a gente evangeliza, pra que a gente tenha pessoas adorando a Deus, reconhecendo quem Ele é. A grande questão, e talvez aqui a gente pode pensar no ponto que você traz, na pergunta que você fez, né? O que é culto? É como que a gente vai se aproximar de Deus, né? De que jeito que a gente vai adorar a Deus? Se nós temos essa coisa no coração, quer dizer, essa inclinação no coração pra que a gente chegue ao Criador. O Criador, Ele se manifesta a nós e chama-nos pra ter essa relação com Ele. Essa relação, ela só pode ser de adoração. Não tem outra maneira da gente olhar e falar com Deus e ter comunhão com Ele que não seja essa que envolve a relação da criatura com o Criador, né? Então como que a gente vai fazer isso, né? Essa talvez seja a grande questão. E a boa notícia é que Deus fala pra gente, né? Como Ele quer ser conhecido e como Ele quer ser adorado nas Escrituras, né? Interessante que essa percepção de que Deus, Ele nos chama para adorá-lo, muitas vezes é maculada por uma percepção, às vezes, pagã de culto. Porque quando nós olhamos algumas perspectivas pagãs de culto, os deuses, eles querem ser agradados para nos dar algo em troca. E muitas vezes a adoração a Deus, as pessoas chegam até a pensar, e eu já fui questionado uma vez por um ateu. Olha, o seu Deus, Ele quer ser adorado porque Ele é como se fosse um ególatra, né? Alguém que está ali para... Que quer ouvir elogios, né? Como se Deus necessitasse disso, né? Essa adoração... É óbvio que essa adoração não beneficia a Deus. A gente sabe, tem consciência disso, né? Mas o maior interessado na adoração, Deus, ao nos chamar para adorá-lo, nós somos beneficiados por essa adoração. De que maneira eu posso explicar para uma pessoa assim, de que Deus, Ele quer ser adorado não para si mesmo, mas Ele quer ser adorado porque é o melhor para nós. Tá, bem, aí é preciso que a gente tenha uma visão de Deus, um visio dei, um entendimento de quem Deus é. É claro que a gente, e é preciso dizer isso, a gente nunca vai ter uma visão completa de Deus. Tudo que a gente sabe de Deus é aquilo que Ele quis que nós soubéssemos, é aquilo que Ele manifestou. O povo de Deus crê que Deus existe, que Deus fala com o Seu povo e Ele registra essa fala dEle pela Escritura. Quer dizer que a Escritura é a Palavra de Deus. E na Escritura nós temos, então, o conhecimento de Deus que nos permite acessá-lo, que nos permite chegar diante dEle, que nos permite ter uma relação com Ele. É pela Palavra. A relação do povo de Deus com Deus, ela é imediada pela Palavra, pela revelação de Deus. E nessa revelação, Deus diz quem Ele é. E ao dizer quem Ele é, Ele chama o Seu povo a ter essa comunhão com Ele e adorá-lo e reconhecê-lo por quem Ele é. O que Deus fala de si mesmo nas Escrituras? Deus diz que Ele é Eu Sou, Ele é Deus Eterno. Quer dizer, Deus está acima do tempo. Deus diz que Ele é Espírito. Deus está além do espaço. Deus, Ele diz que é Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que é um Deus comunal. Ele, inclusive, está além do número. Esses são conceitos difíceis para a gente, porque nós, seres humanos, seres criados, precisamos dessas três realidades. Se você tira essas realidades do ser humano, o ser humano não consegue se entender. Mesmo o ateu, qualquer estudioso, ele não vai conseguir se entender, ele não consegue se localizar, como um ser existente sem tempo, sem espaço e sem número. Tira isso. Tira tempo, espaço e número. O que sobra para a gente? Você não consegue se identificar como um ser existente sem essas coisas. Mas Deus, Ele se revela como sendo existente acima do tempo, do espaço e de número. E ainda mais, que essa existência de Deus, o Deus Eterno, Ele já existe antes de haver existência, Ele existe antes de haver tempo, existe antes de haver antes, é uma existência perfeita. É assim que Ele se manifesta, como sendo completamente pleno em si mesmo. Então, a adoração precisa partir do conhecimento de Deus, conforme Ele se revela. O Eu Sou, Ele não precisa de nada fora de si mesmo. Ele é completo, Ele é perfeito em todos os seus caminhos, Ele é santíssimo em todo o seu ser, em todos os seus atributos. quer dizer, não há decaimento em Deus. Deus não perde alguma coisa com o passar do tempo. Mas Deus também não ganha alguma coisa com o passar do tempo. Não há acréscimo em Deus. Porque não há nada que possa ser acrescentado ao conhecimento de Deus, não há nada que possa ser acrescentado aos atributos de Deus, não há nada que possa ser acrescentado na relação comunal que Deus tem consigo mesmo. Deus é amor. Há um caminho de amor em Deus, em que Pai, Filho e Espírito Santo, quer dizer, Deus é Deus trino, e essas pessoas que da trindade, plenamente Deus, o Filho é plenamente Deus, o Pai é plenamente Deus, o Espírito é plenamente Deus, se relacionam entre si em amor. E, portanto, entendendo isso, isso Deus fala, em toda revelação, a gente vai perceber que Deus não precisava ter criado nada. Alguns vão dizer que, e isso é paganismo, que Deus estava sozinho, e por isso Ele criou o ser humano, para ter a companhia do ser humano. É uma amizade. Mas Deus já tem amizade em si mesmo, Ele não precisa de nada, Ele não precisa de ninguém, Ele não precisa da criação. Mas uma vez que Ele cria, Ele traz a criação, e traz o ser humano criado com a sua imagem, para essa relação de amor que já existe nele. E, portanto, a resposta da criação, e a resposta do ser humano para com Deus, tem de ser essa, amor. Porque é para isso que o ser humano foi criado. Ele foi criado para viver em amor com Deus. Acontece que Deus deu a liberdade ao homem, no Éden, para que Ele rejeitasse o amor de Deus, e foi exatamente isso que Ele fez, Ele rejeitou. Só que Deus vai atrás do homem, Ele busca o homem, porque Ele fez um pacto consigo mesmo, de que Ele redimiria esse povo, para viver em comunhão com esse povo para sempre. E, de novo, quando Deus busca esse homem na redenção, Ele busca com o mesmo propósito para o qual Ele o criou, para que Ele viva nessa relação de amor com Deus. Então, entendendo quem Deus é, a gente vai perceber que Deus não precisa da gente, é a gente que precisa dEle. É a gente que foi criado para Ele, foi criado por Ele, foi criado para Ele, e é chamado por Ele para viver nele. E isso muda bastante a perspectiva das coisas. Isso desloca a ideia de um culto, por exemplo, que satisfaça, sei lá, os nossos anseios, que atenda aqueles nossos interesses, que se acomode aos nossos gostos. E Ele passa, então, a ser voltado, Ele se torna mais teocêntrico, Ele é voltado para Deus e para a glória dEle. E tem outro ponto. Se Deus é, e aqui é uma resposta, talvez, para esses ateus e tudo mais que chamaram Deus de ególatra, se Deus é o ser mais glorioso que existe, se Ele é o único ser perfeito que existe, se é o único em quem não há decaimento, não há decadência, e que há perfeição plena e absoluta, se Deus já existe em uma relação perfeita de comunhão consigo mesmo, Ele não pode exaltar ninguém, senão a si mesmo. Porque se Deus exaltasse qualquer outro ser, qualquer outra criatura além de si mesmo, esse outro ser, essa outra criatura, seria necessariamente maior do que Deus. Não é mesmo? Então, Deus vai se auto-exaltar. Essa auto-exaltação não é egoísmo, não é egocentrismo, não é algo egóico, esse é um conceito humano, que muitas vezes, que aliás é totalmente desproporcional, o narcisista é desproporcional, ele diminui os outros para se auto-exaltar. E ele valoriza uma coisa que não existe. É, ele cria, é uma imagem efetiva. É uma coisa que ele introjeta, que ele deseja ser até uma aspiração, mas não é a realidade, é quimérico. Mas com Deus não é assim. Deus é o ser mais elevado que existe, é o ser mais exaltado que existe, mais glorioso que existe. Se ele não se glorificar a si mesmo, a quem ele vai glorificar? Se ele não disser de si mesmo aquilo que ele é, ele não será Deus verdadeiro. E se ele fosse Deus verdadeiro, ele não seria perfeito. Então, ele vai dizer sobre si mesmo as coisas mais exaltadas, porque elas são verdade. E ele chama o ser humano a dizer sobre Deus aquilo que Deus é. E o grande problema de um culto que muitas vezes Deus vai até rejeitar, é quando ele justamente diz sobre Deus coisas que Deus não é. Aliás, se a gente prestar atenção na lei de Deus, a primeira tábua da lei de Deus é toda voltada para culto, para adoração. Sim, os quatro primeiros mandamentos. E ali você tem um segundo mandamento, por exemplo, a ideia de que a gente não vai fazer imagens de escultura. Ali, há muitas coisas importantes que a gente pode aprender daquela palavra que Deus ensina, mas um destaque que eu quero fazer, pensando nesse ponto da nossa conversa aqui, é que Deus não pode ser domesticado, quer dizer, ele não pode ser contido, na nossa imaginação. Às vezes a gente quer criar Deus segundo a nossa imagem, segundo a nossa imaginação. Os gregos fizeram isso no seu panteão. Vêmero, um filósofo grego, ele entendeu isso quando ele disse que os deuses do Olimpo são feitos segundo a imagem do homem. São características humanas potencializadas. Inclusive os vícios, porque todos os deuses do Olimpo são cheios de vícios. E a gente às vezes quer fazer isso. Foi isso que Arão e os filhos de Israel fizeram enquanto Moisés estava lá no alto monte. Eles tentaram representar Deus num bezerro de ouro. E de alguma maneira com isso querem domesticar a Deus e dizer a Deus como ele tem de ser. Só que Deus é como um leão, ele não pode ser domesticado. A gente não pode criar a Deus nem por palavras e nem por imagens segundo as nossas concepções, as nossas ideias. É por isso que ele nos dá a revelação. Para que a gente saiba exatamente quem ele é e a gente se aproxime dele, nos termos dele. Conforme ele se revela. E ele vai dizer quem ele é, como ele quer ser conhecido, como ele quer ser amado. Porque qualquer outra coisa que não seja exatamente o que ele disse, não será Deus, não vai representar exatamente aquilo que Deus é. Por isso Deus não aceita o falso culto, porque ele é um culto devotado a uma criação nossa e não aquilo que Deus revelou sobre si mesmo, entende? E se Deus quer, e ele quer, ter uma relação com o seu povo, essa relação precisa ser de verdade. Ela precisa ser de verdade. Então, ela precisa ser segundo a verdade. Jesus diz isso, por exemplo, na conversa que ele tem com aquela mulher samaritana lá no poço. A gente tem isso registrado lá no Evangelho de João. E aí tem uma conversa interessantíssima. Mas tem um momento daquela conversa, capítulo 4, verso 24, em que Jesus disse que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu acho sensacional aquela passagem, porque tem muitas coisas interessantes ali naquela fala de Jesus para a mulher. A primeira delas é que Deus procura. E o que quer dizer por Deus procurar alguma coisa? Ali, ele, na verdade, está dizendo que Deus, e aqui é um ponto que volta exatamente para aquilo que a gente falava. Deus exige. A melhor tradução da palavra procura ali é requer. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus exige. Por quê? E aí, pronto, a gente volta. Se Deus é o maior ser que há e o mais glorioso, então, segue-se que todo ser que vive, toda criatura, e por isso os salmistas usam essa linguagem também, que a criação bate palma para Deus, toda criatura precisa se aproximar dele com essa reverência, com essa admiração, que reconheça quem Deus é. e que o adorem em espírito e em verdade. Quer dizer, a adoração precisa ser uma coisa espiritual e ela vai ser resultado de uma transformação do coração. Por isso, não pode ser vazia, ela não pode ser nominal, ela não pode ser artificial, ela não pode ser só uma emulação, mas ela envolve todo o ser da gente. Ela é resultado de uma obra que Deus mesmo faz no coração em que Ele ilumina o coração do homem, Ele regenera o coração do homem e agora Ele traz o homem para uma relação tal em que Ele vai oferecer a Deus essa adoração. A palavrinha para adoração lá em João 4, 24 é proskineu. É um dos sentidos de culto. Aqui eu estou tentando ainda responder o que é culto. Um dos sentidos de culto é proskineu. A palavra proskineu é a palavra grega que significa curvar-se e reverência. Sabe o que é isso? Ela é uma palavra bem física mesmo. É uma palavra que vem do hebraico shak, que também tem esse mesmo sentido. É o que se fazia quando uma autoridade chegava. Você baixa a sua cabeça, você se curva, você se ajoelha. E isto, veja só, é um gesto físico e a mente hebraica, uma mente muito concreta, quer dizer, eles descrevem coisas, conceitos por meio de ações. Então, esse curvar-se, se você se colocar até numa condição em que você se diminui diante daquele que é maior do que você, e é um gesto de respeito. É um ajuste de perspectivas no relacionamento. Olha, você é maior, eu sou menor, eu te respeito e reconheço. E esse reconhecimento, ele tem uma conotação até física. Então, essa palavra, ela aparece no Novo Testamento como um dos aspectos que ensina pra gente o que é o culto a Deus. Ele envolve, acima de tudo, um reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos em relação a Ele. E nós, então, nos curvamos. Interessante que a nossa tradução usa a palavra adorar, que é uma palavra latina. A palavra no grego é proskineo, mas adorar, ela é uma palavra latina que também transmite essa ideia. É a junção de duas palavrinhas, ad e orare, que é de onde vem a nossa palavra oração, e que significa, literalmente, pronunciar palavras palavras de respeito, palavras de reverência, adorar, adoração, é você dizer pra Deus coisas que sejam elevadas. E que coisas são essas que a gente diz pra Deus? Como a gente sabe, você pega, por exemplo, vamos lá, pega um salmo, normalmente os salmos são cânticos e orações, e normalmente usados no contexto de culto. Você pega o salmo 104, é um salmo maravilhoso, que vai dizer coisas sobre Deus que são grandiosíssimas, ou o salmo 139, de Davi. Ela vai dizer que Deus é sobrevestido de glória e majestade, lá no salmo 104. Que Deus, Ele criou os céus e a terra com o poder e com a majestade, e aí Ele passa a descrever a criação, passa a descrever a majestade dos céus, e depois Ele passa a demonstrar como Deus sustenta a vida na terra. Ele cuida até do alimento dos animais, Ele cuida dos nossos alimentos, é Deus quem governa sobre tudo isso. Então você tem muitos conceitos de Deus ali. Deus como Criador, Deus como Deus providente, sustentador, Deus sendo todo poderoso, Deus que sabe e conhece todas as coisas. Aí a pergunta que eu faço pra você, como que Ele sabe? Como que o salmista sabe isso de Deus? Foi revelado a Ele. Percebe? O salmista, ele vai dizer na oração, no cântico de louvor e adoração a Deus, coisas sobre Deus que Deus já disse sobre si mesmo. E isso ensina pra gente que aquilo que a gente deve fazer nos nossos atos de prosquenel, quer dizer, de adorare, de adoração, precisa ser algo que, como Jesus ensina, vem do Espírito da gente, quer dizer, é resultado da obra de Deus no coração da gente, que vai nos levar a olhar pra verdade, por isso que é Espírito em verdade, é segundo a verdade, segundo a revelação, que vai nos levar a olhar pra verdade, pra revelação, pra que a gente manifeste, não é, na nossa adoração, coisas que Deus já disse sobre si mesmo, que são gloriosas. Por isso a gente canta sobre a santidade de Deus, por isso a gente celebra a criação, por isso a gente, não é, expressa a ação de graças pela salvação, não é, é isso que a gente faz quando a gente adora, a gente repete coisas que Deus já disse sobre si mesmo na revelação, a gente se vale da verdade que Deus deu pra gente, não é, a gente não cria um Deus segundo a nossa imagem, semelhança, a gente não diz coisas sobre Deus que vão deixar a gente confortável, não é, e que vão deixar a gente, não é, satisfeitos apenas no sentido de satisfazer o nosso ego, não é, há muitos cultos aí, reuniões do povo de Deus em que o alvo é atender ali os anseios nossos, não é, e não que os nossos anseios não possam ser atendidos quando a gente fala com Deus, não é, sobre Deus, pelo contrário, aí que eles são atendidos mesmo, não é, até citei ainda no sermão que eu preguei aqui, não é, o Salmo 37, verso 4, que agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, quer dizer, quanto mais a gente se agrada em Deus, segundo Deus é mesmo, não é, tanto mais Ele satisfará os desejos do nosso coração, sabe por quê? Porque os desejos do nosso coração serão voltados justamente para Ele, para as coisas dEle, não é, então, a culto, é, Prontos Quineau, é curvar-se em reverência a Deus, em reconhecimento de quem Deus é, mas tem mais, né, culto ainda é mais do que isso, é, e aqui é interessante de novo o vocabulário nosso, né, é a palavra que a gente usa para culto, é uma palavra latina também, né, é da onde vem a nossa palavra cultura, e ainda mais, é da onde vem a nossa palavra agricultura, e de novo, a mente hebraica é uma mente concreta, né, e portanto, no Velho Testamento, é a expressão usada para fazer referência àquilo que nós levamos diante de Deus, é a palavrinha abad, que é da onde vem a palavra agricultura, tá, ela tem tudo a ver com o plantio e a colheita, né, e há uma relação, né, no culto entre aquilo que é plantado, aquilo que é semeado, né, e o fruto que se colhe disso, tá, então, culto vem de agricultura, vem daquilo que você cultiva a terra, vem da ideia de cultivar a terra, é daí que vem a nossa ideia de culto, né, e é interessante que Moisés, no livro de Gênesis, né, quando usa essa expressão, né, ele fala do cultivo da terra, usando a palavra abado, mas ele também fala daquilo que a gente oferece a Deus, entende? Então, ela vai aparecer em Gênesis, se não me engano, 2.15, em outras passagens ali do Velho Testamento, em Êxodo, ela aparece muito, A palavra cultivar, de cultivar e guardar também tem a mesma raiz que leva ao trabalho dos sacerdotes, né? Sim, exatamente, e aí com isso, a gente vai entendendo que o culto, ele envolve, não é, algo que você oferece, né? Ações, uma liturgia, sim, sim, é um serviço, né? Então, essas expressões são importantes, porque, Inglês Service, é, mas aí, Inglês Service, ele já vem de, é, uma tradução de liturgia mesmo, né? Que é uma expressão que vai aparecer lá em Romanos, por exemplo, Romanos 13, né? O apóstolo Paulo vai dizer que, e é interessante isso, porque a gente usa a liturgia para, às vezes, para falar das sequências de ato no culto, né? Mas não é isso, a palavra liturgia significa serviço, tá? E, Paulo vai se identificar como liturgo de Deus, tá? Ele é um servo de Deus. Muitas vezes ele usa do los, que é escravo, mas ele também usa a palavra liturgo para falar de um, alguém que serve a Deus, A palavra liturgia, ela aparece também em hebreus, né? Ela vai aparecer em romanos, né? E ela é sempre conectada com a ideia daquilo que você faz para servir o próximo, né? E o sacerdote, por definição, é alguém que serve, né? Ele prepara o sacrifício, mas ele é quem abre a porta do templo, é quem fecha a porta do templo, é quem limpa aquele espaço, é quem leva o pão da proposição de manhã, é quem retira, depois, né? Que é feito o sacrifício, ele vai limpar aquele espaço, ele vai retirar, remover de lá, né? O animal do sacrifício, há toda uma ideia de serviço no Velho Testamento, que no Novo Testamento é traduzido pela palavra liturgia, que implica serviço. Então, culto é algo que você cultiva, que você oferta, que você oferece, né? Essa palavra abarde, ela vai aparecer, por exemplo, na oferta de Abel para Deus, né? É um serviço que você presta para Deus e para o próximo. A Deus, mas aí as pessoas podem dizer, aí tem um texto que diz que Deus não é servido por mãos humanas, né? Ou como se algo ele precisasse, mas, na realidade, Deus, quando pede para ser servido, o alvo do serviço é a edificação do homem, é a edificação do próximo, e a aproximação do próximo para com Deus, né? Porque Deus mesmo, ele não precisa de nada, né? É nesse sentido que ele não pode ser servido. Não tem nada que a gente possa acrescentar para Deus que ele já não tenha, né? Pelo contrário, o que a gente oferece para ele ainda é muito pouco em relação àquilo que ele é, né? Mas Deus, ele é bondoso e ele acolhe aquilo que vem do coração do povo dele. É mais ou menos como quando, para quem tem filhos, né? Eu tenho filhos já crescidos, mas eu guardo numa gaveta os desenhos que meus filhos faziam. Quando eles eram bem pequenininhos, com um, dois anos, eles já faziam rabiscos, né? E aí traziam rabisco, né? e era uma bola desse tamanho que era a cabeça, um pauzinho que era o corpo, né? Diziam assim, esse aqui é você, papai. E eu achava aquilo bonito, né? E eu não ia dizer para o meu filho, não, mas isso aqui não parece comigo. Daqui, veja só. Não foi bem feito. Não, não tem senso de proporção, não tem simetria aqui, não é? Isso aqui não é um retrato. Imagina, olha só o que Rembrandt faz, olha o que você fez. Imagina se eu vou fazer isso, né? Aquilo foi um serviço que ele me fez, ele me ofertou com base naquilo que ele tinha para dar, não é? E aquilo agradou o meu coração, assim, como quando a gente dá coisas para Deus que podem ser pequenas para ele, mas que são fruto daquilo que ele mesmo já fez na vida da gente, não é? E na medida que meus filhos foram amadurecendo mais e crescendo, os desenhos deles foram ficando mais elaborados, não é? Pode ser que eles nunca tenham chegado ao ponto de fazer, vamos dizer, uma pintura, como um Rembrandt, um Da Vinci, mas ficaram mais elaborados, né? E em todas as fases eu apreciei aquilo que eles tinham para me oferecer, né? E aquilo que a gente tem para oferecer para Deus é algo semelhante, né? Que quanto mais a gente vai enxergando Deus conforme Ele é e a gente vai aprimorando, né? Essa apresentação daquilo que a gente dá a Deus, né? Tanto mais isso faz bem para a gente, né? Porque a gente vai tendo uma noção maior da realidade, né? De quem é Deus, né? Que coisa maravilhosa. Eu fiquei emocionado aqui, viu? Amém. Louvado seja Deus pela essa definição do culto, né? Do relacionamento com Deus, da forma como Deus quer ser adorado e como isso é bonito, né? É bonito, sim. A gente pode então dizer que o culto, então, o culto que ocorre ali no domingo, ele é na realidade uma encenação, um serviço, algo que visa Deus no centro, mas que nós somos beneficiados, né? No fim de todo esse processo. É, o apóstolo Paulo, ele ajuda a igreja de Corinto a entender a natureza do culto e o propósito do culto. A natureza é divina porque é fruto daquilo que Deus fez no coração da gente que nos leva a admirá-lo, né? E a dizer coisas boas de Deus conforme a revelação dele. Mas isso precisa de ordem. Isso, exatamente. Agora, nesse sentido que eu queria caminhar. Como na prática eu consigo identificar na igreja que eu estou lá pastoreando, na igreja que eu frequento, que de fato está acontecendo? Então, aí a gente precisa olhar o que que... o assunto do culto é muito importante na Bíblia, ele é todo pervasivo nas Escrituras, né? Você tem o homem sendo criado para cultuar, sendo chamado a cultuar, você tem já os filhos de Sete invocando o nome de Deus, você tem os filhos de Adão prestando algum tipo de culto a Deus e você vai ver que há muitos cultos que Deus rejeita, cultos que não representam Deus como Ele é, cultos que são fruto de algum tipo de hipocrisia do coração. Eu tive a oportunidade de falar aqui na Consciência Cristã mesmo, sobre Malaquias, capítulo 2, a gente viu como Deus rejeita um culto hipócrita, falso, que não represente aquilo que Ele mesmo ensinou para o seu povo e que seja resultado de um coração que não esteja cativo realmente pela graça de Deus. Então, não é todo o culto que Deus vai aceitar. A gente tem exemplos no Velho Testamento do rigor de Deus para com alguns que, às vezes, até bem intencionados levaram coisas para Deus que eram inaceitáveis. E a razão por que Deus não aceita é porque Deus ama o seu povo. Coisas que não podem levar o povo para a presença de Deus realmente, Deus não vai poder aceitar. Ou que não representam Deus, Deus não haverá de aceitar. E por isso que Ele vai rejeitar Rofni e Finéas, é por isso que Ele vai rejeitar os filhos de Arão, que levam fogo estranho diante de Deus, sacerdotes corruptos e tudo mais. Normalmente, quando eu escolho a forma de adorar, eu estou querendo me agradar. Isso é muito comum e é o que mais acontece é a gente achar um jeito de se sentir bem no espaço de culto. Mas a gente só vai se sentir bem de verdade quando a gente... Porque o coração da gente também ele é inquieto. E, às vezes, a gente acha que quer alguma coisa e quando tem aquilo já não quer mais. A gente só vai achar a satisfação real naquilo que vem de Deus mesmo. Por isso que a gente precisa entender o que Deus quer de nós. Fizeste-nos para ti e minha alma só descansa quando acha repouso em ti. Até então, o coração da gente fica inquieto. Então, veja, se no Velho Testamento Deus prescreve o culto de forma muito detalhada, explicando para o povo de Deus como ele precisa ser conhecido, como ele vai ser acessado pela mediação do sacrifício, já apontando para a obra de redenção que ele faria em Jesus Cristo, como depois a gente lê em Hebreus, se a gente tem essa riqueza de como Deus quer que esse drama do encontro com ele aconteça, sempre mediado pelo sangue de um cordeiro, de um mediador, um sangue que representa a pureza, que precisa cobrir aquele que é impuro. Tem tudo isso que a gente aprende no Velho Testamento e que se realiza na obra da pessoa de Jesus Cristo. Agora, no Novo Testamento e na igreja do nosso próprio tempo, a gente pode ter certas descontinuidades porque aquilo que a gente tinha no Velho Testamento era sombra de coisas que se concretizaram na vinda de Jesus. E a gente não precisa mais tocar chofar, a gente não precisa mais de arca da aliança, a gente não precisa mais ir para um templo e nem matar um cordeirinho. A gente não precisa fazer nada dessas coisas porque Jesus já representa tudo isso. Tudo que tinha lá naquele aparato tão rico e detalhado do Velho Testamento é cumprido em Jesus. Mas um princípio de fé que precisava haver no culto do Velho Testamento, assim como de ordem, apontando para a glória de Deus, permanece no Novo Testamento. Quando a gente olha o Novo Testamento, a gente vê que a reunião do povo de Deus era mais simples do que a do Velho Testamento, mas ela envolvia essa ordem. E o apóstolo Paulo ensina o povo de Deus sobre a importância de ordem no culto. Então, ele vai explicar em 1 Coríntios 14 como as coisas devem ser feitas com o propósito da edificação nossa. Tudo seja feito para a edificação é a conclusão dele daquele capítulo. Então, a falta de ordem e de sentido ela não vai cumprir o papel de edificar, ela vai confundir a gente. E às vezes o que acontece... A pessoa querendo mostrar o seu dom superior ao outro. Era um tipo de competição que estava acontecendo ali, era uma coisa confusa, era uma coisa que não ajudava ninguém, que não edificava ninguém e que não glorificava Deus. Então, é por isso que o apóstolo Paulo vai chamar o povo a ter um culto ordeiro para que Deus pudesse ser glorificado e o povo fosse edificado por meio daqueles atos de culto. Ou seja, todos vocês estão olhando para o mesmo ponto, Cristo é o ponto. Exatamente. Por isso que ele vai dizer que ele não fez para aquela mesma igreja, o povo saber de nada senão Cristo e este crucificado. Então, quando o olhar nosso está voltado para Deus e para a mensagem do Evangelho que é Cristo e este crucificado, o nosso culto vai ser informado por essa realidade do Evangelho e o nosso coração vai ser voltado para isso em primeiro lugar. É isso que vai guiar os nossos atos de culto, que vai conduzir a gente a atos de adoração na reunião da igreja que glorificam a Deus e que edificam a igreja. É para isso que o culto também vai servir. Quer dizer, a nossa oferta, o nosso serviço, a nossa adoração, ela visa reconhecer as coisas que Deus fez e alimentar a alma da gente com isso, edificar o povo de Deus dessa maneira. Então, é isso que a gente é chamado a fazer, por isso nosso culto precisa ser ordeiro. E aí, a gente tem no contexto brasileiro principalmente, pensa nos meios carismáticos e tal, uma ênfase muito grande na espontaneidade, dizendo que, como que é, o mau uso da expressão de que a letra mata, sufoca o espírito, e por isso cada um deve fazer o que quer. Mas não é isso que o texto está dizendo, a gente ouviu o pastor Jonas ontem falando de contexto, 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 é importante para a gente entender o texto. Até porque, gente, um culto ordeiro não significa que a gente não significa que a gente não possa expressar alegria. Não é um culto frio. não, de jeito nenhum, até porque, veja só, vamos voltar lá para João 4, 24. Jesus está dizendo que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A adoração, quer dizer, os nossos atos de culto para Deus, eles precisam ser uma realidade espiritual. E quando Jesus fala em espírito, ele está falando dessa nossa realidade do nosso ser interior, que a Bíblia chama de coração. e o coração humano ou a nossa alma, ela envolve todas as nossas faculdades. Ela vai envolver o nosso intelecto, vai envolver os nossos sentimentos, os nossos afetos, as nossas aficções e vai envolver a nossa vontade. Muito bem. Se o nosso espírito é intelecto, é sentimento e a vontade, então, é tudo isso que a gente é, que é alcançado pela graça e iluminado por Deus e é redimido. Os meus sentimentos agora são redimidos. A minha vontade é redimida, a minha mente é redimida. Não é uma parte só de mim que é salva, mas eu como um todo. E se o culto é uma realidade espiritual, significa que eu vou me colocar por inteiro como um sacrifício vivo para Deus. É a minha mente, o meu coração, quer dizer, a minha vontade, tudo isso vai estar presente na minha adoração. Ou seja, eu sinto porque sei e sei porque sim. É, é isso mesmo. E quando Paulo chama a gente a entregar o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus, é entregar a nossa vida inteira. Então, quando eu vou cultuar a Deus, eu não estou levando só a minha mente, só a minha razão, porque o meu culto precisa ser ordeiro, eu estou levando o meu coração, estou levando a minha alegria. E no culto, quando o culto é ordeiro e ele é bem pensado, ele é intencional, ele vai ajudar o adorador a fazer movimentos importantes da alma. isso é sabedoria, gente. Isso aí, a gente não tem uma prescrição de culto no Novo Testamento, mas a gente tem modelos de como o povo de Deus adorava, cultuava, que ajudam a gente a entender como o culto precisa ser guiado pela revelação, pela verdade, pela palavra, a palavra precisa estar no centro de tudo que a gente faz, a exaltação de Deus e a edificação da alma. E como a gente vai organizar esse culto é algo que vai envolver a nossa sabedoria. E a gente precisa desses princípios presentes no culto. A palavra governa tudo. E por isso, eu vou pensar os meus atos de culto de modo que eu possa promover esses movimentos da alma. Muitas vezes vão envolver alegria e exultação. E a gente vai levantar as mãos e a gente vai cantar com entusiasmo as maravilhas da criação. A gente vai cantar em ação de graças e com felicidade a obra de transformação de vida que Deus promoveu na gente. Ele salvou a gente, Ele redimiu, Ele deu pra gente um novo propósito, um novo sentido de vida, uma nova identidade. E agora eu sou uma nova criatura e eu posso cantar isso com alegria. Mas também há momentos no culto de contrição e sobriedade em que eu preciso reconhecer que sou pecador e fazer minhas confissões de pecado e suplicar o perdão de Deus. E esses movimentos de alma, então, desde a contrição que envolve até tristeza e lamento, porque tristeza e lamento são sentimentos nobres e coisas que o crente também deve expressar na adoração a Deus. não é? Então, a tristeza, assim como a alegria, tudo isso pode acontecer nesse espaço de uma hora e meia, duas horas, não é? E que aqueles que são chamados por Deus para ensinar, para instruir o povo é que tem a responsabilidade de organizar isso, não é? Para edificação, não é? Então, a nossa ordem de culto, que às vezes a gente chama de liturgia, não é? Mas eu já expliquei que liturgia é serviço. A nossa ordem de culto são movimentos de alma que precisam acontecer no culto e eles precisam ter por detrás deles esse princípio. É a palavra que governa o culto, a glória é de Cristo, é do Cordeiro, a gente precisa estar com o nosso olhar voltado para Ele. E isso vai promover a edificação nossa. Amém, coisa maravilhosa. Para a gente caminhar para o fim, eu queria que o senhor desse um incentivo a quem nos assiste para realmente buscar cultuar a Deus se essa pessoa de fato tem falhado nesse aspecto ou então o pastor tem falhado no aspecto de conduzir sua igreja nessa direção. O senhor incentivasse essas pessoas a buscarem cultuar a Deus em espírito e em verdade como adoradores. Tá bom. eu quero dizer que Deus é bom e Ele acolhe aquele movimento do coração que mesmo que seja simples é resultado da obra dEle mesmo. Ele chama a gente, Ele chama você, Ele me chama para ter essa experiência do exercício da nossa espiritualidade na reunião da igreja no culto. Ele tem a promessa de que inclusive Ele se faz presente no nosso meio quando a gente cultua. O Espírito Santo habita no meio do seu povo. Às vezes a gente gosta de pensar na habitação do Espírito como uma coisa muito individualista. Mas é interessante que a linguagem bíblica da habitação do Espírito é sempre plural e é na reunião da igreja. Quer dizer, a igreja não é um lugar é um povo. Igreja é a eclésia é a assembleia é a reunião do povo de Deus é o povo se juntando para que numa linguagem comum dos nossos cânticos numa linguagem comum da nossa oração nós digamos as mesmas coisas. E na linguagem comum da pregação que todos recebem todos ouvem usam esse sentido do ouvido a gente seja alimentado na alma da gente a gente seja aproximado de Deus e lembra que Deus está lá lembra que Deus está junto do seu povo. dois ou três reunidos em meu nome eu estou no seu meio. Embora ali Jesus esteja falando de uma situação de disciplina a verdade que Jesus está falando é que ele dá autoridade para a igreja e ele se coloca junto da igreja quando o povo se reúne em nome de Cristo. Então essa é uma grande bênção que Deus dá para a gente e é um grande milagre. É um mundo tão feio que a gente vive hoje com tantas coisas que trazem preocupação para a gente no nosso cenário mesmo brasileiro a gente olha para o mundo lá fora com guerras com conflitos com disputas de cosmovisão que uma destrói a outra e até uma hostilidade agora que crescente do secularismo desse mundo de pós-verdade neopagão contra o cristão você tem na reunião da igreja esse lugar de refúgio em que você tem um encontro real e verdadeiro com Deus nos seus atos de culto e você consegue ser alimentado de uma maneira tal na sua mente no seu coração na sua vida na sua vida familiar que vai vai te preparar para lidar inclusive com as pressões desse mundo o culto é uma grande bênção é um presente de Deus para o povo de Deus é Deus visitando a gente vez após vez por meio da palavra quando a gente se reúne a gente não pode como o autor aos hebreus exorta a gente negligenciar o culto o culto é muito importante por isso que aliás essa ideia de desigrejado não faz sentido nas escrituras veja só a escritura fala da igreja como sendo um corpo se eu decepar o meu dedinho aqui e deixar ele em cima da mesa por três dias eu não consigo colocar ele de volta mais ele já apodreceu ele não serve para mais nada o meu corpo inteiro vai sofrer o desigrejado é isso aí é um membro decepado e não faz sentido na escritura essa ideia não faz sentido nenhum porque o povo deve estar junto e esse juntar-se é com o propósito de que juntos possam essa linguagem comum que é a linguagem do amor que a gente tem no culto a gente possa ser edificado e alimentado pelo próprio Deus que visita a gente isso é um grande milagre é Deus visitando do seu povo vez após vez após vez quando o povo se reúne então não abra mão disso junte-se a uma igreja ande com o povo de Deus cultue ao Senhor expresse sua alegria daquilo que Deus fez no ajuntamento do povo de Deus e certifique-se de que o lugar onde você está quer dizer o povo com o qual você se reúne é um povo que ama a palavra de Deus e que tem na palavra o fundamento de tudo que acontece na reunião da igreja quando a igreja se reúne com qualquer outra finalidade ou com qualquer outro fundamento então você não tem culto o pastor Mark Deville disse que aquilo com o que a gente ganha a pessoa é para o que a gente ganha a pessoa quando a pessoa ganha pela palavra pelo evangelho ela foi ganha para a palavra e para o evangelho agora se ela ganha com qualquer outra coisa ela foi ganha para aquilo então que a palavra de Deus seja esse esteio esse fundamento que vai guiar seus atos de adoração e que você glorifique a Deus e se alegre nisso porque afinal de contas é para isso que a gente caminha a gente aguarda a volta de Cristo a gente aguarda o triunfo da igreja o triunfo de Cristo junto do seu povo para que a gente habite com ele para sempre para que a gente goze da presença dele para todos sempre para que a gente viva nessa cidade construída por ele e possa expressar de forma plena e definitiva todo esse gozo e alegria que ele já antecede para a gente agora mas que será final que será definitivo que será pleno que será agora sem as pressões do mundo e do pecado e a gente vai ter isso para toda a eternidade a gente vai cultuar a Deus durante toda a existência pelos séculos dos séculos dos séculos e a gente pode começar isso já então que Deus te abençoe nisso que ele nos abençoe nisso pastor Tiago obrigado pela participação Deus esteja abençoando a sua vida amém muito obrigado pastor Lázaro e obrigado a todos vocês gente que tema eu fiquei emocionado tema lindo porque eu lembrei da igreja da igreja que eu pastorei domingo após domingo a gente se reúne a gente se emociona a gente fala de Deus a gente e como é bonito nesse mundo tão difícil a gente poder ter esses vislumbres né da presença maravilhosa do nosso Deus quando o povo dele está reunido então valorize o culto não deixe de participar não deixe de participar do culto na sua igreja se você está por acaso se você está desconectado desligado desigrejado falar para aquela câmera ali se você está desigrejado você precisa resolver esse problema da sua vida não é porque afinal de contas se você está afastado do convívio do povo de Deus é óbvio que do povo da igreja espiritual você está você está frio em relação a ela mas você precisa se conectar a uma comunidade como o pastor Tiago falou aqui é uma incoerência como é que pode uma parte do corpo permanecer viva fora do corpo então volte para a igreja busque uma igreja busque uma congregação se você foi ferido pela igreja a gente tem um podcast aqui onde nós falamos sobre isso sobre feridos pela igreja sobre o desigrejamento se você está nessa situação assiste esse podcast você vai ver a exortação que foi dada aqui tem uns outros podcasts que estão para sair aqui não sei se já saíram se irão sair porque a ordem a gente vai ordenar eles posteriormente ao evento de 2023 mas nós falamos aqui com o pastor Leonardo Sayun sobre esse assunto nós falamos com outros pastores também sobre esse tema então fica atento aí que Deus esteja abençoando a sua vida não esquece curte, compartilha comenta que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo envia ele para mais pessoas e por aqui nos despedimos em mais um Consciência Cristã Podcast Legenda Adriana Zanotto